Nosso Cristo é escolhido Salmos 89, versículo 19 diz Exaltei a um eleito do povo Graças a Deus Por que Cristo foi escolhido dentre o povo? Fale, meu coração, pois os pensamentos do coração são os melhores Não seria possível que ele pudesse ser nosso irmão No laço abençoado de sangue afim Que relação existe entre Cristo e o crente? O crente pode dizer Eu tenho um irmão no céu Posso ser pobre, mas tenho um irmão que é rico e é um rei Ele me ama, ele é meu irmão Crente, use esse pensamento abençoado como um colar de diamante Em volta do pescoço de sua memória Coloque-o como um anel de ouro no dedo da lembrança E use-o com o selo do próprio rei Carembanda as petições de sua fé com confiança no sucesso Ele é um irmão nascido para a diversidade Trate-o como tal Cristo também foi escolhido dentre as pessoas Para conhecer nossos desejos e simpatizar conosco Ele foi tentado em todos os aspectos Como nós, mas sem pecado Em todas as nossas tristezas temos sua simpatia Tentações, dor, decepção, fraqueza, cansaço, pobreza Ele conhece todos eles, pois sentiu tudo Lembre-se disso, cristão E deixe-o confortá-lo Por mais difícil e doloroso que seja o seu caminho É marcado pelos passos do seu Salvador E mesmo quando você lança o vale sombrio da sombra da morte Encontrará suas pegadas lá Onde quer que vamos Ele foi o nosso precursor Cada carga que temos que carregar Já foi colocada sobre os ombros de Emmanuel Oremos, Cristo, meu Senhor O Senhor foi adiante de mim Não enfrentarei nada nesta vida Que o Senhor ainda não tem experimentado Ao seguir seus passos Lembro que foi escolhido por Deus Obrigado por ter vindo antes de mim, Jesus Amém E graças a Deus Não hesite, compartilhe o nosso trabalho Deixe o seu like e o seu comentário Se inscreva em nosso canal Ative as notificações Comentem, compartilhe E apoie a nossa obra Apoie o projeto Seja um colaborador Clique aqui embaixo Seja membro E que Deus nos abençoe